Vi os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo a mais pura verdade Felicidade eu conheci te amando loucamente Você se tornou o caminho do amor verdadeiro E tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdeu um para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar essa dor que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar essa dor que você colocou